Olá galera, no programa de hoje nós vamos conferir a terceira edição do Passa Lá Bico Festival. Então confere aí porque foi foda pra caralho. Oi, eu sou a Nika, eu tô aqui no Passa Lá Bico, terceira edição. E aí, já é a terceira edição, e aí? Sim, é a terceira edição, com muita diversão pra galera e muita correria atrás das coisas pra galera se divertir muito. Que bom, né? E tu? Eu sou o Lucas, eu sou o novo guitarrista da Banda 11 e vamos aí quebrar tudo. Além de organizador, quais as bandas que vão tocar hoje? A Banda 11, que é de Santa Cruz, a Esomar, que é de Porto Alegre, o Huskies, que é de Rio Pardo e a Avalanche, que é de Santa Cruz mesmo. Vocês pretendem fazer mais edições? Com certeza, sempre que der a gente vai fazer aí pra não perder. Então tá, muito obrigada. Chegou um Robert aqui? Quem é você? Pizzayu, velho! Agora eu tô com a Banda 11 e a Esomar, que é de Santa Cruz. Esomar, e fala um pouco mais sobre a Banda. Oi, tudo bom? Meu nome é Alencar, nós somos uma banda de rock'n'roll de Porto Alegre. A gente tá na estrada aí há uns oito anos, e agora a gente tá lançando, a gente toca em vários lugares, né? A gente toca, inclusive, a gente faz uma tour pela Argentina e Uruguai todo ano, agora tá em Santa Cruz aqui. E esse ano a grande chamada nossa é o lançamento de um disco, um disco que são com pessoas notórias, são estrelas, são... Cada música vai ter o vocalista de uma banda famosa do Estado. Tequila Baby, Acústico dos Vavulados, Bidel Balge, Ultraman, Rosa Tatuada, Cascaveletes, todas as bandas. Então a gente vai fazer, é do The Fala, então vai ter esse disco aí que vai sair agora daqui a alguns meses. Pra não, pra nos achar é muito fácil, é botar Esomar. No Google? Não tem como é, as primeiras cem pessoas é nós, entendeu? E lá tem vídeos, tem Face, Brooklyn, tem tudo. Mas aí é uma satisfação a gente tá aqui, show de bola. Belo patch aí do teu aí, ó. A Gabi, a cerveja do rock. Tá fazendo o que? Cada buraco está doente Deve a ver de repente Não tem nada mais em relação Onde vai ser o que? Eu sou o que está chupendo E eu que nunca me arrependo Tá errado Eu tô fazendo Vai saber o que é normal Só que eu posso lhe dizer Eu não me arrependo E aí galera, essa é mais uma edição do Treta Rock Show E eu tô aqui com a banda Avalanche Então, pra quem não conhece, eu vou apresentar a banda Esse é o Jorge É o baixista da banda Esse é o Ivem Mais conhecido como Ivem, velho Exatamente Que é o Guita da banda E na batera Gordinho batera aí Gordinho de Vera Cruz, gente Vera City E no vocal O nosso mais ilustre Douglas Top Gun Meu grande amigo Olá, olá, tudo bem? Então Eu tenho algumas perguntas Eu tenho algumas perguntas aqui de alguns internautas Que mandaram Pra Avalanche Tá contratado Tá contratado Não, mandou muito bem Pra Avalanche Gente, qual é a expectativa da banda pra nova formação da Avalanche? Primeiramente Eu vou dirigir a palavra ao Ivem Que todo mundo tá esperando a tua resposta A minha intenção com a banda é tocar pra caralho E... Bom, a minha intenção... Ô, Manoel, filma aí A minha intenção com a banda é tocar guitarra e... E seguir em frente essa banda que eu fui no primeiro show e sempre fui fã deles Daí é verdade, lá no Dia Mundial do Rock No Dia Mundial do Rock em 2010 E agora... E eu tava lá Pra completar quantos anos, Kurt? De banda? Tá... Quatro? Cinco? Cinco anos Cinco anos de Avalanche Cinco anos É trajetória, né? É Deixa eu falar uma coisa A gente sabe agora que o Kurt não entende nada de matemática, né? Eu sou muito boa em matemática E tu, Jorge? Qual a tua expectativa? Cara, eu também sempre fui fã da Avalanche Eu cresci aqui em Santa Cruz vendo Avalanche Então, cara, pra mim é muito bom participar dessa banda E espero que a gente consiga fazer sucesso Mesmo que o Avalanche já fez Legal, galera Cara E eu tenho mais uma pergunta pro Ivem É Tu tocaria Guns, Avalanche, cara? Óbvio que sim Eu sempre comecei pelo Guns, né? O Guns e eu me adianto Mas tu detona Guns Tu detona o Guns Eu nunca detonei o Guns Nunca, nunca 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 Eu só falei assim Deixa eu falar uma coisa Eu só falei assim Uma vez eu comparei Porque eu sou muito fã do bailão Eu comecei tocando guitarra no bailão E eu comparei as bandas de bailão Quais seriam as bandas de rock Então eu disse que o São Marino Que é a minha banda favorita de bailão Seria o Guns Com... Né? É isso aí Isso aí vai te complicar Mas, cara Eu sou Para Eu sou fã do Guns, cara Eu sempre ouvi Guns Desde o começo Quando eu escuto o timbre da guitarra do Slash Chega me dar um arrepio Ele é uma influência Para ti, né? Ele não Como que está isso Ele não chega a ser uma influência Mas eu gosto muito de Guns No geral Legal E agora Do Gordinho de Vera Cruz Não A gente quer saber Qual é a expectativa dele Para a nova versão da Valente A expectativa aí É que a banda É uma banda bem respeitada Bem conhecida aí E a expectativa é que Com a nova formação Que nós seguimos adiante aí Eu tenho uma pergunta para o Kurt O Kurt O Kurt não é mais da banda Mas ele está mordido Ele é o fã número um da banda Certo Ele empresta todos os instrumentos para a banda Ele estava dizendo assim para mim Eu tenho que estar lá até meia noite e quinze Eu tenho que levar o cubo Então vai lá, Kurt O que mudou Desde quando tu saiu da Valente Depois que eu saí da Valente Cara, mudou muita coisa O microfone Entrou o Jorge Esse baixista aqui Ele é mais feio que eu Tá? Isso é ciúme Isso é ciúme É dor de cotovelo Fora isso Eu não sei, cara Mudou o repertório Mudou Mudou O que mais mudou na banda? Mudou a guitarra Mudou o batera Mudou Mudou o repertório Que era sempre o mesmo Durante quatro anos Sempre foi mais repertório Durante quatro anos A gente tocou sempre nesse repertório Agora em um mês Já botaram cinco músicas novas no repertório Eu fiz uma banda nova Que a gente está tocando Só os sons antigos da Valente Eu quero pedir Eu quero pedir para o Samuka Me ensinar a raça na bala Porque eu não sei Não tem cifra Então tá, galera Eu acho que é isso Vamos dar um tchau para a câmera Ei, vamos tirar uma foto Todo mundo aí Ok, Rô Valeu, meu povo Até a próxima Com a vida por um fio Mas foi isso que eu sempre quis Ser uma bomba sem pavio Mas o povo na Valo E o delegado... E aí E aí E aí E aí E aí